Que hoje eu resolvi Até deixa rastro pra mostrar da onde eu vim No momento de usufruir Música, mulher, marihuana e didim Só quero o melhor beck na Dior E quero um Rolex pra xingar de bobo Carro do corvete, condensado e fogo, raiz e as traias Pega os galhos, soltura O tempo não anda pra trás As horas podem até ficar iguais Que fruta gostosa demais Pede dinheiro, surfa no meu raio São gelado, tá tão alto, são gelado, são gelado Dos incríveis e gelado, é modelado Meu beck tá modelado, é de cama, é de cama, é de cama Tão gelado, tá tão alto, são gelado, são gelado Dos incríveis e gelado, é modelado Meu beck tá modelado, é de cama, é de cama Até deixa rastro pra mostrar da onde eu vim No momento de usufruir Música, mulher, marihuana e didim Eu quero o melhor beck na Dior E quero um Rolex pra xingar de bobo Carro do corvete, condensado e fogo, raiz e as traias Pega os galhos, soltura O tempo não anda pra trás As horas podem até ficar iguais Que fruta gostosa demais Pede dinheiro, surfa no meu raio São gelado, tá tão alto, são gelado, são gelado Dos incríveis do gelado modelado Meu beck tá modelado do school De comado, de comado Tá tão gelado, tá tão gelado Dos incríveis do gelado modelado Meu beck tá modelado do school